Olá, eu sou a Daniele, fotógrafa do Fundo Andar e hoje vou mostrar esse apartamento na Chácara, Califórnia, na Zona Leste de São Paulo. Então, começando aqui pela sala e pela cozinha. Aqui a vista da janela da sala. Quarto número 1. Cozinha. Quarto número 2. Aqui nós temos o banheiro. E para finalizar, a área de serviço. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Para mais informações, entrem no site do Quinto Andar.